Este amor que floresceu no outono ou no verão, não pode terminar agora que chegou a eterna primavera de sonhos para mim. Oh, adeus em teu olhar, tristeza que nós dois teremos de chorar, distância enfim, em cada gesto teu, e assim vejo chegar, depressa o amargo fim, de um dia que sonhei, pra nós de um mundo amor, e tudo que busquei, enfim, para te dar, só resta um ser, silêncio de uma noite azul, tão triste como o rei, pra meu pranto escutar. Este amor que floresceu no outono ou no verão, não pode terminar agora que chegou, a eterna primavera de sonhos para mim, não pode terminar. Confesso que nem sei viver sem te adorar, confesso que nem sei sozinho caminhar, e quero te seguindo, um dia ver chegar, de paz para nós dois, de paz para te amar. Esse adeus vai terminar, o que foi meu e teu, e um rosto de saudade, já me faz pensar, em luzes atacadas, passos lentos nas caixas, tudo na solidão, sombrei do amor talvez, peguei por não saber, amar com devoção, amar de coração, agora que encontrei, tua verdade em mim, que em tuas mãos nasceu, o meu destino, agora uma ilusão, eu quero me prender, mas sei que se o adeus, chegou também pra nós, eu vou chorar de dor, e tudo vai morrer, em nós, depois. Amém.